Música Olá galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Cinema Notícias Para você que é amante do cinema Se você está conferindo esse vídeo no Youtube Deixe o seu like, compartilhe com seus amigos E se inscreva aqui no canal e ative o sininho de notificações Confira também o nosso Instagram, nosso Facebook e nosso site Eu vou estar deixando o link de todos eles na descrição E olha só, nós estamos aqui com algumas novidades quentinhas Recentes, na verdade, que já foram publicadas há algum tempinho Do mundo do cinema Rota a vinheta de abertura Música 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 O filme Dois Irmãos da Disney e Pixar Já chegou às plataformas digitais Se você não pôde conferir os cinemas Você agora já pode conferir em casa Você pode comprar ou alugar O filme está disponível nas principais plataformas de filmes Como o Youtube, o iTunes, entre outros Você pode estar aí procurando para poder assistir em casa Juntamente com a sua família Chegaram também os filmes Jumanji, Próxima Fase Frozen 2 Minha Mãe é uma Peça 3 E vários outros E chegou também o filme da Arlequina O filme aí não teve muita bilheteria nos cinemas Foi um filme com seu sucesso fraquíssimo E com isso A diretora acabou conversando com o estúdio da Warner E eles acabaram liberando o filme nas plataformas digitais O filme está aí também para aluguel na Oi TV É possível alugar pela operadora e assistir em casa Se você assistiu o filme no cinema Inspirado pelos créditos finais Você viu que ele teve uma cena pós-crédito Vamos dizer assim Só que nada aparecia Nós escutávamos apenas a voz da Arlequina Confira só aí pra você ver Seus manés ainda estão aí? Tá Já que ficaram até agora Vou contar um segredo super hiper secreto Mas não podem contar pra ninguém Lá vai Vocês sabiam que o Batman Será que esse filme Essa cena pós-crédito aí da Arlequina Será que ele estará fazendo referência ao próximo filme do Batman Que será lançado ano que vem? Não sabemos Temos informações que o novo filme do Batman Não será um filme de origem Então pode ser que tenha alguma coisa A ver com ele Jumanji, próxima fase Que os vídeos sucessos de bilheteria Lançado em novembro nos Estados Unidos E em janeiro aqui no Brasil O filme está aí com sua próxima estreia confirmada Jumanji terá uma continuação E sim com a bola Tanto dos atores principais Como daqueles que faziam O papel deles na vida real E olha só A Marvel atualizou seu calendário de filmes para esse ano Nós estamos aí então Com apenas um filme para estrear Antes nós tínhamos dois para esse ano Um em abril E o outro em novembro E agora nós teremos apenas um filme esse ano Que será o filme da Viúva Negra Tinha saído boatos de que o filme não ia ser lançado Nos cinemas Seria lançado diretamente nas plataformas digitais Mas procuraram saber Informações do estudo Disney E disseram que não O filme da Viúva Negra será lançado nos cinemas Custe o tempo que custar E ele será lançado no Brasil Em outubro Uma semana antes Que nos Estados Unidos Os Eternos Que seria lançado em novembro Será lançado somente Em fevereiro Aí terá três filmes O segundo será lançado em maio E encerraram em 5 de novembro Com o segundo filme do Doutor Estranho Em 2022 nós temos o quarto filme de Thor Estreia em fevereiro Batera Negra que chega em maio E Capitão Marvel que chega em junho Então você poderá conferir todos esses filmes No seu emprego Mulher Maravilha também teve sua estreia de alien no Brasil Não só no Brasil como em todo mundo O filme também estava previsto para ser lançado Em junho Chegará ao cinema agora em agosto O mundo precisa de você Você sabe o que você precisa fazer É isso aí galera Se você gostou deixa o seu like Curte e compartilhe Não se esqueça de visitar nossas redes sociais Também como nosso site Valeu Tchau 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 Tchau